Tem uma ação que custa 39 centavos, você vai adivinhar o que é essa ação aí, o pessoal fala muito aqui. Ela é bem famosa, né? Ela é a mais famosa da bolsa, eu acho que é, não é? Olha, espero que não. O IBR, você acompanha esse papel? Eu tive. Você teve o IBR? Tive o IBR, eu comprei... Você comprou quanto ela? O meu primeiro lote eu comprei é 1,20. 1,20? Aí eu tripliquei isso a... Nossa. 80 centavos. Mas isso era 1,5%, 2% do meu fundo. E aí eu vendi ela de 1,60 até 2,20, até 1,60 de novo. Eu fui vendendo. Sim. E depois eu comprei mais um pouquinho, mas aí eu ganhei, sei lá, 10 centavos e vendi. E a história, quando eu comprei, o pessoal que me acompanha vai até lembrar que eu virei e falei assim... Eu chamo de comportamento de manada, né? Quando você compra uma coisa porque os outros estão comprando. Eu virei e falei assim, gente, eu sei que eu ensino sobre comportamento de manada, né? Então eu explico um pouquinho sobre finanças comportamentais no curso. Mas assim, eu vou entrar aqui na manadinha de Oi com vocês, né? E aí todo mundo riu. Se vocês precisarem no Twitter, todo mundo riu e tal. Mas eu falei assim, todo mundo vai ganhar dinheiro menos eu. Só que a verdade é que a Oi, ela era uma tese assim... Ela tinha uma quantidade de ativos que podiam ser vendidos pelo preço mínimo estipulado ou por um valor com prêmio a isso que poderia chegar três vezes. Então, se ela vendesse pelo preço estipulado, valia tanto. Se vendesse três vezes, valia muito mais. Conforme foram acontecendo os leilões, ela foi vendida ali pelo preço mínimo, o upside foi diminuindo. Diminuindo. E aí eu olhei e eu falei... E aí sempre tem um risco assim, ah, ela vendeu X mil usuários lá para o consórcio do Team Vivo Claro. E se aqueles usuários, sei lá, sabe, fossem aquele chip que você tem em casa, do pré-pago, do dia que você... Comprou o celular aleatório. Então assim, você sempre tem os riscos aí. Então, na verdade, quando começou a discutir os leilões, o papel subiu. Eu falei, gente, eu não estou aqui. Eu estou aqui só pela brincadeira. Aí eu vendi a posição e no final... Eu dei sorte, tá? Eu não imaginava que ela fosse votar para 34 reais. Eu achei que ela fosse muito mais... 34, 39 centavos. Eu achei que muito mais ela fosse para lugar nenhum. A questão que acho que as pessoas têm que olhar é, de novo, né? Não é porque o papel lá atrás teve 30 reais, que hoje... O que as pessoas têm que olhar é falar assim, o que a empresa tem? Quanto que ela tem condições de gerar de lucro por ano? Esse ano, ano que vem... Esse negócio está crescendo? Tem mercado potencial? O cliente gosta da Oi? Porque você vira e fala assim, ah, eu tenho uma empresa qualquer lá de biscoito. E aí eu adorava a empresa de biscoito, só que aí conforme eu continuei comprando biscoito... Eu gosto de biscoito. O biscoito já não tinha mais o mesmo sabor, já não tinha mais a mesma cor. Aí você olha e fala, hum, não tem... Eu estou falando, indo, voltando, a voz sobe, sobe e desce, né? Vou deixar o Lucas louco. Mas enfim, então assim, o que acontece? Então você olha e você vira e fala, o cliente da Oi, ele é um cliente satisfeito? Ele quer ter cada vez mais serviços da Oi? Tipo o cliente da Arezzo. O cliente da Arezzo compra Arezzo, ele compra... Reserva? Reserva, ele compra não sei o que... Chutes, chutes, né? Chutes, e se Arezzo fizer outra, ele vai comprar e vai ficar feliz. Então a pergunta é, é um cliente feliz? O cliente da Simpar, ele compra... Simpar, aluga o carro na movida, ele aluga o caminhão da Vamos. Então o cliente da Oi, ele é um cliente feliz? Vamos perguntar pro pessoal, você que tem Oi aí, você que tem internet... Internet da Oi agora, né? A Oi vai ficar só com a internet. A fibra da Oi, você é um cliente feliz? Então assim, a questão é essa. Então eu olho de novo, né? Ah, quer brincar de Oi? Brinca de Oi? Brinca pequeno. Não tem uma posição grande nesse tipo de papel totalmente especulativo. Você já parou pra fazer o valuation da Oi agora, com todas essas vendas? Não? Deve dar um trabalho também, né? É, a pergunta é, a Oi vai negociar em cima de valuation ou em cima de especulação? Então pra que eu vou gastar tempo fazendo valuation? Exatamente, né? Daqui em diante. E tendo algumas coisas mais baratas, né? É, assim, eu acho que a Oi, ela tinha um potencial super legal. Só que aconteceu de não acontecer. Assim, eu imaginava que o leilão da fibra dela fosse ser não competitivo. Não. Podia ter saído com prêmio? Podia. A questão é, conforme os leilões foram saindo, eu olhei e falei, ah... Deixa eu me retirar. Isso também foi sorte, tá? Tipo, ah, eu precisava do dinheiro pra outra coisa. Vendi. landscape da criação desrilnais. Não é. Tem protagonist. Tchau. awarded буде. Aqui. 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 Aqui.